A gente está vendo que alguns vizinhos aqui estão tendo problemas com rachadura dentro de casa por conta do buraco. Esse problema também está chegando já na tua casa? Rachadura ainda não, mas mal cheiro no banheiro está tendo bastante. Está mal cheiro, acho que é o esgoto, devido ao problema do esgoto aí. E não só na minha casa, tem muitos vizinhos reclamando do mal cheiro que está. À noite, aquele mal cheiro até dentro de casa, vocês têm que deixar a porta do banheiro fechada. Como é que faz para almoçar e jantar com um cheiro desse aqui? É complicado, né? É complicado. A gente está esperando eles resolverem, ninguém fala nada, ninguém vem aqui e dá um parecer. Por que está acontecendo isso? Se vai arrumar, se não vai? Dizem que é por causa da chuva, só que a chuva parou, está aí do mesmo jeito. Quer dizer, a chuva, hoje por exemplo, é um dia que a gente está vendo que daria para eles estarem aqui à tarde. Daria para eles estarem já arrumando, mas nada, até agora nada. Há 30 dias, 33 dias atrás, o asfalto cedeu, a prefeitura veio aqui, abriu da maneira que está sendo apresentado aqui esse buraco. E abriu, começou a mexer, começaram as chuvas e parou os trabalhos. A casa dos vizinhos estão rachando e está esse mau cheiro devido a esse esgoto a céu aberto e a segurança com relação ao redor aqui não tem nenhuma. Tudo aberto, perigo de crianças, até mesmo os animais caírem aí dentro. Alguém da prefeitura explicou para vocês por que o trabalho foi interrompido? Por enquanto não. Ligamos na prefeitura várias vezes, estamos aguardando a visita de um engenheiro, só que até agora não veio. Esse problema aqui está causando diversos transtornos para a rua, desde que veículos não conseguem entrar ou sair. Mas principalmente, eu estou vendo que tem muitos moradores que estão praticamente presos dentro de casa. É isso mesmo que está acontecendo aqui ou não? Isso mesmo. Inclusive, o meu pai tem carro, tem que pedir favor para os vizinhos para poder guardar o carro, porque ele não tem local de guardar o carro. Tem moto, não tem condições de guardar dentro de casa. Então, quer dizer, o trânsito está sendo só nosso, mas com muita dificuldade que você pode ver. Esse mau cheiro aqui na rua, o que é isso? Esse mau cheiro é o esgoto a céu aberto, que até agora não foi tomado nenhuma providência. Como é que começou a aparecer as rachaduras aqui? Elas começaram grandes, pequenas? Não, pequenas foram abrindo. Isso daí está causando preocupação na senhora? Muita, né? Porque eu não sei qual é a segurança que eu tenho aqui dentro de casa, eu não sei até que ponto essa rachadura vai ficar, né? A casa da senhora é relativamente nova? Ela já tinha rachadura antes, desse tamanho que a gente está vendo? Não, não tinha. Até a minha casa é financiada e quando tem rachaduras o financiamento não é aprovado. Quer dizer, isso daí pode gerar um problema maior ainda para vocês no futuro, né? Com certeza, com certeza. Com certeza.